Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de assistir aqui o voto da ministra Carmen Lúcia, que votou a favor da prisão em segunda instância. Agora está voltando o ministro Gilmar Mendes. A minha intuição é o seguinte, nós vamos vencer essa. Por quê? Por quê? Se o ministro Diatófoli desempatar e sugerir uma nova tese, ou seja, a de que a prisão seria possível após a terceira instância, o STJ, não vai adiantar, porque Lulinha já foi condenado pelo STJ. Portanto, como a sociedade está pressionando muito, eu tenho a impressão que o STF vai decidir a favor da sociedade, porque o ministro Diatófoli vai aderir à tese de que é possível a prisão em segunda instância. Essa é a minha intuição. Vamos ver o que acontece. Ok? Abraço a todos. Tchau, tchau.